Olá, meus amigos e minhas amigas. Esta semana foi repleto de notícias em Rolândia. Depois que a atual administração anunciou, alguns dias atrás, uma nova linha administrativa com seus respectivos secretários, na terça-feira o prefeito voltou a exonerar secretários, dessa vez o secretário de Cultura. Dias atrás foi substituída a secretária de Assistência Social. Um pouco antes foi trocado o secretário de Desenvolvimento Econômico, e por aí vai. Desde que tomou posse a dança das cadeiras dos secretários, foi intensa nessa administração. Será que esse é um dos motivos pelos quais a cidade não pega ritmo? Vemos outros municípios a todo vapor, apesar da crise. E nossa Rolândia? A nossa Rolândia continua à espera de dias melhores. E falando em dias melhores, essa também é a esperança dos comerciantes com relação ao Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para o comércio depois do Natal. Eles esperam aumento nas vendas, para respirar um pouco. Devagar, a crise vai passando também no comércio. Setor de muita importância, pois gera receita e também gera muitos empregos. E as mães? Essa merece todo o nosso carinho, a nossa atenção. E domingo é o dia delas. E fica aqui o meu abraço a todas as mães, especialmente para a minha mãe, a dona Helena, que é minha amiga, conselheira, coitada, e me aguenta o tempo todo. E a nossa nação brasileira? A mãe de todos nós? Bom, esta vem sofrendo há muito tempo, e esta semana teve que assistir um ex-presidente sentado no banco dos réus. Muito triste. O depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba foi a notícia mais comentada da semana. Vocês viram que ele continua tendo bons amigos, né? Pois veio para depor com o avião emprestado de um deles. Amigo este, que emprestou o avião, já foi seu ministro, e teve que deixar o ministério pelas portas dos fundos, acusado de participar do famoso mensalão mineiro. Parece que o Lula não aprende. Tem amigos que emprestam sítio a ele. Outros que reformam a triplex. Aliás, esse triplex foi a causa dele ter que se deslocar até Curitiba para depor na Justiça Federal. Já ex-presidente Dilma, coitada, não teve a mesma sorte. Não tem tantos amigos assim para ajudá-la. Veio a Curitiba para dar força moral ao companheiro, num voo normal, num voo de carreira. Sobre o depoimento de Lula, o que mais chamou a atenção não foi a politização do depoimento. Isso já era esperado. Mas o contexto de batalha criado entre ele e o juiz Sérgio Moro. A própria imprensa, de uma certa forma, colaborou para a criação desse clima de ringue. Mede-se pela capa da última revista Veja. Ao meu ver, isso não é bom. Ao juiz, cabe exercer o cargo com isenção e neutralidade. Ao réu, cabe a tranquilidade de saber que está depondo e sendo julgado de acordo com a naturalidade jurídica. E sem a visão que o juiz é seu rival, seu algoz. O que a gente espera é que não sobre tudo para a dona Marisa Letícia, a ex-primeira-dama que faleceu recentemente e foi muito lembrada pelo ex-presidente em seu depoimento. O que nós, povo brasileiro, esperamos é que tudo seja colocado em pratos limpos. O povo está cansado de ações midiáticas. Queremos resultados efetivos e práticos. O desejo nosso é que Rolândia e o Brasil peguem ritmo.